Alô galera do Mercado Livre, tô aqui mais uma vez pra fazer uma venda aí, dessa vez é de um celular de uso pessoal, que é um LGP500 Optimus One, um celular que vai aí completo na caixa, todos os acessórios, cartão de memória de 2GB, carregador de parede, cabo USB, e aqui eu tô apresentando ele, vocês podem perceber que ele não tem nenhum tipo de defeito, essa aqui é, eu dou garantia aí, vocês podem comprar pelo Mercado Pago, não tem erro, tá tudo funcionando normalmente, não tem nada de errado com o celular, Então é um celular completo aí, com GPS, Wi-Fi, 3G, a bateria tem uma boa duração por ser Android, câmera de 3.2 megapixel, eu vende aí por um preço razoável aí, que vai ser acessível pra quem comprar, vai ficar muito feliz, Aqui, esse vídeo é mais só pra mostrar que o celular está em pleno funcionamento, sem nenhum tipo de defeito, pode comprar que é garantido, beleza gente, qualquer dúvida aí, deve ser perguntado aí no campo específico pra perguntas, eu vou responder com o maior prazer, o celular não tem muitos riscos, tem uns risquinhos aqui na tela, mas, vocês podem ver que não dá pra enxergar, pela câmera não vai dar pra enxergar, porque realmente são muito pequenos, às vezes com o celular apagado, consegue enxergar, mas, mesmo assim, é, isso aqui é mais embaçado, tá gente, não é nem risco, vai fazer uma limpeza na tela, mas, nada que comprometa nada, viu gente, você pode ficar tranquilo, que o celular é muito novo, tem, não tem um mês de uso ainda, é importado, quem comprar vai fazer um ótimo negócio, obrigado.